O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou confirmar os planos de meta zero para o déficit no ano que vem. Diz que pode até antecipar as medidas de arrecadação de receitas previstas para o próximo ano para perseguir o ajuste fiscal. No entanto, vai precisar de apoio do Congresso Nacional e também do Poder Judiciário para conseguir cumprir o objetivo. Mesmo assim, o ministro Fernando Haddad preferiu não divulgar essas medidas e só deve comunicá-las após a aprovação do presidente Lula. O ministro também negou o descompromisso do presidente com a situação fiscal do país e disse que Lula não está sabotando a meta de zerar o déficit em 2024, mas sim constatando as dificuldades por problemas de arrecadação que foram herdados dos governos anteriores. E durante... PNC News. Informação que gera valor.